Na A, só tem o boost, só tá o boost, mas ele tá naquela situação onde se ele mata um cara, ele teria um possível confinamento que pode ser perigosíssimo no próximo round. Para essa porra aí, vara. Você sabe que é o pixel mais proviso, garoto. Mas o leve, entendeu? E o varadão na caixa acerta, né? Encaixa e tá aí, 5 contra 4, a vantagem é nossa e vão voltando pra C. Volta, gira, gira aí nesse mapa, realmente. 30 segundos. Foi espotado, foi o espreitador pra cima dele, ele é forçado a recuar, já tem o smoke do twist por ali também. E a Laude, com 18 segundos agora no relógio, tem que garantir logo esse plant da Spike. Tem cartucho de tinta do Jojimo pra atrasar um pouco, o Kaozin foi forçado a recuar, a pular, olha o perigo. E tem Jojimo levando dois jogadores, vem a troca, lê Sadak agora, o X1 não tem mais tempo pro plant. Não é possível, cara, o Sadak leva o Demon. Mas o ponto é da EG, 12x4. No detalhe, eu acho que também a Laude tá fazendo um ataque mais interessante. O problema é que já não tem muito mais ataque pra correr atrás, né? Tá muito difícil. Não, não, não. Seriam muitos em sequência e a EG tá meio quebrada agora. Um anti-hébocinho ali. A Laude já chegou ali com o Less dominando o espaço, né? Venceu o round aqui pro EG, mas... Demorou pra plantar? Não é isso não, mano. É porque o cara fez a bombinha ali, eu não vi nem culpa não, mano. Mudou o round. Agora o Less já antecipou, com a sobrevive, mas não por muito tempo. Caralho, o Demon com essa mirona faz a troca. E vai virar um duelo de teammates. Mas estamos dois sem sucesso. É isso, Jorginho. O Jorginho leva o Aspas. Cara, nenhum ultimate acertou, né? Mas de novo o Jorginho consegue levar melhor. Mesmo assim, o Kawan traz uma parte pra cima do Bustio. Fica num 3x3, vai plantada. O Jorginho vai tentando antecipar em direção ao Secret. Tá preocupado também com o outro lado, esperando o Falcão. Que é muito bom pra cegar o Twins. E aí o cartucho de Tint afasta o Sadak. Muito bom os recursos. Agora o Kawanzinho. Parte pra cima, garantiu o Abate. Mas tá desarmando. Ele tenta avançar, não consegue. Item já fez a metade. E o Sadak sozinho no round, item desarmando. Sadak bate pra cima dele. Mas não consegue impedir o desarme. A EG fecha esse mapa. E agora de forma muito mais dominante. Fazem 2x0 nessa série. Mas tem mais pela frente, viu? Lou que sonhador. Lou que sonhador.